Relaxe sua mente e seu corpo, baixe as barreiras internas e permita-se abrir para observar coisas como elas são dentro de você, pense em algo que você deseja e pense porque ainda não conquistou, o que vem a sua mente como explicação para isso? Quais são as justificativas que você já usou? Perceba a tensão que existe entre o que você deseja e as suas justificativas. Respire profundamente e relaxe sua atenção. Perceba o seu corpo. Abra espaço em sua mente e observe essa situação com a sua consciência, que te dá uma visão ampliada e sem julgamentos. Deixe a sua consciência acessar o que precisa ser acessado, como uma lente de aumento que melhora a sua percepção. A partir dessa consciência ampla, deixe que as respostas das perguntas a seguir saiam de você. Existe algum valor em ser menor do que o seu potencial, em ser menos do que você pode ser? Há algo em você apegado à sua situação atual? Existe alguma vantagem nisso, como contar com o apoio de alguém ou ter algum ganho indireto? Que resistências existem em você para mudar? O seu sucesso teria alguma consequência negativa para você? O seu sucesso teria alguma consequência negativa para alguém que você quer bem? Ou deixaria desconfortável alguém que você ama? O que você faz para se convencer de não ser possível ser mais feliz? Que exemplo e modelos você segue e que não se dá conta? Que modelo você usa que não faz mais sentido? Que padrões familiares não servem mais para você? Onde você está desperdiçando energia em sua vida agora? O que você faz para se sentir com os outros e não se destacar? Que mentiras sobre o sucesso você resolveu acreditar? E se você se dedicar e ainda assim não conseguir, o que você deseja? O que é melhor, tentar de verdade aprender com o resultado seja ele bom ou ruim, ou fazer mais ou menos para ter uma boa desculpa se não conseguir? Você realmente deseja se expandir, exercer seu potencial e se abrir a novas possibilidades? O que realmente teria de bom para você em realizar o que deseja? Como seria se deixar levar menos pelos dramas e se entusiasmar com as oportunidades? Como seria reconhecer e usar plenamente o que funciona em você? A quem você pode pedir ajuda para avançar? Como seria confiar no que você já sabe, fluindo com seu saber, sem ficar remoendo demais antes de cada decisão? E se você se sentir cada vez mais confortável, feliz e satisfeito com o seu crescimento e conquistas? Agora, entre em contato com a sensação de conquistar o que você deseja sem limitações, com leveza e facilidade, se sentindo capaz e merecedor de tudo isso?